Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Você sabia que na época de Nag Hammuni não tinha guru? Naquela época, ele já estava viajando pelos três mundos. Uma vez, ele participou de uma assembleia em Suarga Louca, o planeta mais elevado desse universo, onde todos os devas e deves estavam presentes. Existem 33 milhões de devatas nos nove diferentes planetas. Havia um fogo sagrado, rituais védicos sendo conduzidos e Narada procurava um lugar para se sentar, abaixo de todos os outros. Ele questionou Brahma, o seu pai, afirmando como próprio filho de Brahma, que a ele foi dado um lugar tão humilde para se sentar. Brahma disse a ele que foi porque ele não tinha guru. Narada considerou isso e desnecessário porque ele não tinha guru. Em outras palavras, embora ele sempre cante os santos nomes de Deus e repita os nomes de Deus em um mantra, ele nunca aceitou um mantra vindo de um mestre. E ele disse aos deuses, Quem eu ver, logo que amanhecer, escolherei ele como meu guru. Narada Muni então deixou a assembleia com a promessa de retornar em breve. Então era a madrugada. Ele viu um velho pescador. Narada correu a fim de escolher ele como se fosse o seu guru. E implorou que ele desse dixa a ele. O velho disse que não era digno, porque ele nunca havia recebido um mantra vindo do guru. E como ele poderia dar um mantra se ele mesmo não recebeu? Mesmo assim, Narada pediu ao velho que falasse o que quer que estivesse em sua mente naquele momento. E o pescador disse, Haribol, cante os nomes de Deus. E após isso, Narada retornou à assembleia dos devas e o número de assentos à sua frente e declarou a todos que agora ele tinha um mantra. A assembleia exigiu que ele trouxesse o guru. Então Narada voltou até o pescador e pediu que ele fosse até os planetas dos devas. Mas o velho disse que ele era parcialmente coxo. Então Narada teria que carregá-lo em suas costas. Narada colocou o velho em suas costas e o levou até a assembleia. E então ele prestou respeitos de acordo com a etiqueta. Deitando-se completamente na frente do seu mestre. Os 33 milhões de deuses ficaram surpreendidos. E naquele momento o velho tornou-se Shiva na frente de todos. O Sr. Shiva não estava na assembleia até aquele momento. Então que tipo de assembleia poderia ser aquela? E assim entendemos que o guru de Narada é o próprio Sr. Shiva. O grande mestre, servo do Sr. Vishnu. Conta-se que o pai de Narada também é um grande mestre. Pois ele deu o conhecimento do Shri Mat Bhagavatam para Narada Muni.